Música Salve, salve galera, estamos chegando, sai da frente que nós estamos chegando com a nossa live aqui no Repórter Lacerda, o nosso canal do Youtube aliás, inscreva-se aí no canal, dê o joinha se você estiver gostando do nosso conteúdo e ative o sininho para receber as notificações quando tiver um novo canal no ar, um novo vídeo no ar aqui no canal você vai receber a notificação e você vai estar por dentro das informações do Internacional então se cuidando, hein? Coronavírus está aí, nós temos que nos cuidar em cima desse tema eu começo a nossa live o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, foi aí dado como positivo no coronavírus há uma semana e meia atrás pois bem, hoje se curou, está curado dessa doença conversou com os meios de comunicação, está bem, né? e relatou nos meios de comunicação, especialmente na rádio que trabalha que vocês devem conhecer, que é a Rádio Granal ele disse o seguinte, o período de isolamento foi torturoso como para todos nós, né? imagina você ficar 15 dias isolado sem poder ver a tua filha, tua esposa, enfim, teu esposo não tem, ficou 15 dias isolado, não pôde ter contato com nenhum familiar e até brincou, né? que ainda bem que tem o WhatsApp agora Humberto Busnello, que é outro membro do Conselho de Gestão do Inter que também estava com coronavírus ele ainda não está curado mas deu uma alegrada aí no ambiente quando hoje recebeu alta do hospital que estava internado isso é uma boa notícia, de fato uma coisa é tu se recuperar no hospital, outra coisa é tu se recuperar em casa bom, aí já temos duas boas notícias, o presidente Medeiros e Humberto Busnello que faz parte do Conselho de Gestão do Inter ou seja, da presidência também ambos estão recuperados já estão voltando ativo, o presidente Medeiros hoje deu entrevista para todas as rádios está bem, está querendo que o Inter entre no trilho como já vinha entrando com essa parada enfim, tudo certo quanto ao julgamento da Comebol o julgamento da Comebol está ocorrendo ainda, né? na verdade os juízes estão analisando, né? os julgadores, podemos dizer assim estão analisando as defesas feitas pelos dois clubes mas em especial o Internacional na defesa do Inter foi pedido que os quatro jogadores expulsos sejam absolvidos foi dado os motivos aliás, o julgamento que contou que foi todo por videoconferência com a presença de Sarrafiore que estava no meio da confusão Sarrafiore foi uma peça de defesa apresentada pelo Inter para tentar a não punição por exemplo, de Vitor Cuesta que estava no lance com ele, tá? então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos dias deve sair o julgamento o Boisés deve pegar três jogos o Edenilson deve pegar dois jogos o Prachedes e o Cuesta um jogo bom, dito isso o Inter tem seis desfalques para a volta da Libertadores que deve ocorrer mais além vamos lembrar, né? desses quatro já citados tem o Musto e o Marcos Guilherme bom, aí tu tem que agora montar montar uma equipe com seis desfalques a defesa tu já consegue tirar porque tu bota o Moleto no lugar do Cuesta inverte a posição ali fica Bruno Fux e Moleto na lateral também sai o Moisés e entra o Wendel aí tu tem três desfalques mais quatro desfalques, né? o Edenilson no meia cancha bota o Lindoso o Musto o Patrick ou o Patrick Lindoso no lugar enfim então o Internacional e tu tem ainda o Prachedes mas o Prachedes é reserva então tu pode já bolar um time do Internacional para a volta que aí teria Marcelo Lomba o Saravia o Moleto o Fux e o Wendel no meio campo Lindoso Patrick juntamente com Bosquilha e Thiago Gagliardo da Alessandro e Paolo Guerreiro acho que é mais ou menos isso que o técnico Eduardo Cudê vai montar para a volta dos campeonatos enfim é um momento de muita tensão por tudo que ocorre no mundo mas não podemos esquecer também das situações do Inter para finalizar o Internacional vai fazer o seguinte vai a partir de hoje vai dar férias para os seus jogadores vai dar férias para os jogadores e para todo o quadro funcional do Inter do dia 1º ao dia 20 depois dia 20 os jogadores retornam e aí vai ser analisado o calendário se vai ter data para o campeonato gaúcho como que vai ficar o campeonato brasileiro Copa do Brasil Libertadores enfim tudo isso vai ser decidido depois da volta dos atletas do Internacional nós vamos ficar de olho até para trazer a melhor informação para vocês tá certo? vamos aguardar o que vai ser decidido depois da volta só um outro detalhe o Erasmo Damiani que é o executivo da base do Internacional falou para o Globo Esporte e disse o seguinte que a base também está em férias e o Inter ajudou os meninos que estavam indo para outros lugares por exemplo São Paulo enfim o Inter custou parte da passagem outros o Inter deu integralmente o Inter tem ainda argentinos aqui vão ficar ainda por aqui em Porto Alegre o Inter vai ajudar financeiramente esses guris porque eles são peças fundamentais e eles sentiram bastante inclusive nessa entrevista o executivo da base disse que a todo momento os guris perguntavam será que notou coronavírus? será que notou coronavírus? então isso foi também feito um trabalho psicológico e o Inter deu férias para a base deu auxílio para os jogadores irem para suas residências e vai ficar monitorando os jogadores isso é muito legal tá certo gurizada nós voltamos a qualquer momento com qualquer informação nova sobre o nosso Colorado tchau